E fala galera do Youtube, tudo bem com vocês e vamos para mais um vídeo aqui no DiagoTV Dessa vez nós estamos com o Shopee, se apresenta Shopee, se apresenta Vamos lá galera, estamos conhecendo aqui, calma deixa o Shopee me espere por favor Galera, vamos colocar aí para salvar, já para eu poder estar aí com essa localização galera Vamos lá, deixa eu passar aqui a localização certinho Você vem na Munation 1 e sobe um pouco Subindo aqui você encontra esse negócio diferente E é na rua paralela, próximo dessa estrada aqui O meu mapa não foi desbloqueado inteiro né, porque não sei se vocês sabem mas eu tive que excluir tudo E eu estou recomeçando aí o GTA Online novamente, GTA Online e GTA 5 novamente galera Vamos lá Shopee, vamos dar aí, hashtag 7 Então já obviamente 7 vídeos na série com o Shopee galera Vamos evitar passar por cercas Galera, vou tentar evitar mano, mas vai ser difícil Ah, peraí galera, que isso Ah, é um boi mano Olha galera que da hora mano, ah não, 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 isso, 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 sem atacar Sempre isso aqui, isso, 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 here, I'm here Galera, olha que da hora E aí cara, tudo bem? Shopee Olha galera, que som espetacular mano Que fantástico cara, ó Que da hora Estranho galera, porque é vaca e tem chifre né Ah não, pra que correr mano? Esses, olha galera, que foda Que tchau que tem aí Aí não tem nada Na primeira vez que eu vim aqui tinha uns porcos Umas coisas diferenciadas e tal Mas, opa Que é isso Mas ainda assim galera, tá muito legal Olha que da hora Será a frente? Infelizmente aí eu não encontrei É, os outros animais que eu queria Porra mano, acho que vazou tudo hein Mano, vazou tudo cara Vamos lá Shopee Vamos lá cara Shopee aqui é passeio na fazenda Sem agressão aos animais Ó Galera, e é isso Pra não tenham gostado aí o Shopee Aprendendo a viver em sociedade com os animais Deem um like Se inscrevam no canal E apoiem essa série com o Shopee Falou